Boa noite, moçada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Como é que passaram de segunda para terça? Tudo certinho? Beleza, moçada! Hoje, então, nós vamos começar a discutir socialismo. Ontem terminamos, depois de 12 aulas, o sistema socioeconômico em que nós estamos inseridos, o capitalismo, lembrando a vocês que hoje a gente praticamente tem dois tipos de capitalismo. Capitalismo neoliberal, mais concorrencial, menos humanista, e o capitalismo social-democrata, mais preocupado com as pessoas, mais interessado em dar oportunidades e probabilidade das pessoas ascenderem socialmente. Hoje, então, nós vamos começar a discutir o sistema socioeconômico tido como rival do capitalismo, tido como alternativa ao capitalismo. Eu estou falando do socialismo. Como vocês perceberam, a raiz da palavra socialismo há o social. Então, o foco deste sistema é a sociedade. Esqueçam agora de pensamentos individualistas, particulares e privados. O importante é a sociedade. Então, uma primeira característica deste socialismo, eu coloquei como objetivos, atender às necessidades sociais. Ai, 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 ai. O que são necessidades sociais? Você inserido no mundo capitalista, pode me dizer que a sua necessidade social é no final de semana dar um rolê. Final de semana, ir ao cinema, se divertir um pouco. Cuidado, isto não é necessidade social. Isto é necessidade individual. Então, quais são as quatro grandes necessidades sociais as quais os Estados socialistas se debruçam no seu início para atender e para garantir uma qualidade de vida razoável à sua população? A primeira preocupação do Estado, e o Estado, ele representa a sociedade, ele foi eleito, direta ou indiretamente, para atender às demandas sociais, a sua primeira preocupação é a alimentação. E o que eu quero dizer com isso é que, durante o primeiro período de governo, e normalmente os países socialistas se planejavam a cada cinco anos, então vamos lá, a iniciativa dentro de um Estado socialista, ela é do Estado. Ela representa a população, os anseios, os desejos da população. Logo, ela é uma economia controlada pelo Estado, ela é uma economia planificada, planejada. Normalmente, na maioria dos países socialistas, os planos eram quinquenais. De cinco em cinco anos, todas as pessoas dentro da sociedade tinham que alcançar uma determinada meta, para que o país pudesse evoluir, para que o país melhorasse a qualidade de vida. Então, bem diferente do capitalismo, calcado no individualismo e na economia privada, na economia livre, na economia que atende ao indivíduo, não às necessidades sociais. Então, capitalismo, economia de livre mercado, lei da oferta e da procura. Quanto melhor você é, a sua mão de obra é mais rara, o seu salário é maior, você desfrutará de uma qualidade de vida maior. Isto é inconcebível dentro de uma sociedade socialista. Obviamente, dentro de uma sociedade socialista, há diferenças pelo esforço. Mas as condições de partida têm que ser exatamente as mesmas. Ou seja, o Estado socialista lutará para que todas as escolas do país tenham o mesmo nível. Aquelas que não têm terão que se enquadrar dentro dos planos quinquenais e terão que evoluir até atingir o nível médio do país. Então, tudo é controlado pelo Estado para melhorar a sociedade e todos têm que cumprir um plano rigoroso, um plano para que todos tenham a qualidade de vida parecida. Vejam, então, que o ponto de partida deverá ser o mesmo. A chegada vai depender, evidentemente, de talentos, de qualidades e, por que não, de corrupções, de indicações. Pois bem, amigos, voltando aqui à discussão das necessidades sociais, não se esqueçam. A primeira preocupação do Estado no seu primeiro plano quinquenal, não se esquecendo que a China é uma exceção aos planejamentos de 5 em 5 anos. No início da sua história socialista, que começa em 1949, com Mao Tse-Tung, a China fazia planos decenais, mas, aos poucos, ela foi se adaptando à realidade do socialismo mundial. Tanto que, a partir de 1997, com o governo de transição de Zhu Hongqi, apesar de os planejamentos, os governos aparecerem de 10 em 10 anos, eles tinham duas metas quinquenais. Foi assim com o Hu Jintao, que governou a China de 2002 até 2012. Ele teve dois períodos de 5 anos, e será assim com o atual líder chinês, Xi Jinping, que governará a China de 2012 até 2022, cumprindo uma primeira parte agora em 2017, de 2017 até 2022, uma segunda parte. Bem, lembrando então que a economia é planificada a metas a serem cumpridas, mas, no início da sua história, o socialismo vai buscar a igualdade em termos de alimentos. Todos deverão comer, se for três refeições diárias, todo cidadão socialista deverá desfrutar das três refeições diárias. E o Estado e a sociedade não descansarão até que todo cidadão possa desfrutar das três refeições. Se no futuro for a quatro refeições, todos os cidadãos terão direito às quatro refeições. Essa é a busca contínua do sistema socialista. Agora, como a planificação é muito rígida para que eu possa alimentar toda uma população, obviamente que o equipamento produtivo deverá estar fortado para isso. Então, neste período, são muito bem-vindos engenheiros agrônomos, zotequinistas, médicos veterinários. A meta é que todo mundo se alimente, que a fome desapareça do país e que aquilo que é mais básico no ser humano, a alimentação, o direito a ela, seja atendido universalmente. Pois bem, amigos, vamos supor que, nesse período do primeiro, o segundo, o terceiro, seja lá quantos planos põem penais para atingir, a meta da alimentação plena um cidadão apareça e resolva dizer que o seu filhinho quer ser engenheiro de foguetes. Ai, 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 ai. Como é que o Estado vai interpretar? O Estado vai interpretar esse indivíduo como um câncer. Veja, toda a sociedade está imbuída em cumprir a meta da alimentação plena. Um engraçadinho resolve destoar. O que vai acontecer? Esse engraçadinho pode contaminar as pessoas e desviar a meta. O que vai acontecer com esse engraçadinho? Vai morrer, amigo. Sim, o Estado socialista o executará. Mandará-lhe uma bala no meio da cabeça e o dinheiro para que os soldados deem um tiro na sua cabeça e a bala será cobrada da família para que a família entenda que neste momento o objetivo não é o sujeito ter um Volkswagen. Não é lhe dar um bolezinho no laguinho no fim de semana. O objetivo é que todo cidadão coma. Esse é o objetivo social. Tudo que for fora disto é um objetivo individual. Esse sujeito não é socialista. Então ele é um Estado rígido, duro. Se o sujeito não se enquadrar dentro dessas métricas, dentro da planificação, ele será eliminado. Eu resolvi, então, tomar uma cachaça a mais lá na China. Está fora. Eu resolvi dar uns tiros. Está fora. Eu resolvi ser bandido. Fora. Traficante de drogas. Fora. Eu vou eliminando até encontrar pessoas que cumpram rigidamente a métrica socialista. É por isso que na história do socialismo vão aparecer figuras como Josef Stalin, que para consolidar o socialismo soviético matará. por vezes injustamente por pura perseguição, perversão em índiras, mas ele matará 30 milhões de pessoas. Na China de Mao Tse Tung a situação ainda foi pior. Mao Tse Tung para implantar o socialismo na China de 1949 a 1976 matará 70 milhões de pessoas. Até que, infelizmente, as pessoas tenham medo, pavor e comecem a todo momento pensar não em si, mas naquilo que é necessário para que a sociedade tenha uma riqueza igualitária. Então, ele passa a ser um Estado totalitário, um Estado presente, determinante, violento, vigilante, invasor no cotidiano das pessoas. Bem, depois que se garante a alimentação de toda a população, a preocupação agora será com a saúde. Claro que esses dois fatores estão bastante relacionados. se você se alimentar bem, a probabilidade que você tenha uma situação de saúde é muito grande. A doença será mais difícil na sua vida. Porém, para que eu mantenha uma boa qualidade de saúde, são necessários hospitais, médicos, enfermeiros, medicamentos, distribuição. E para isso, o Estado socialista vai criar uma rede em todo o país. E só vai descansar quando todas as pessoas tiverem um sistema de saúde semelhante. Aí sim o Estado vai partir para outra meta. Deixa eu lhes contar uma história. Na China, existem os famosos médicos dos pés descalços. atendem as pessoas cotidianamente 24 horas por dia, se necessário for. Eles atendem inclusive dentro das grandes fazendas socialistas, chamadas de comunas populares. Vamos supor que um médico chinês esteja em seu lado descansando de madrugada e de repente ele foi informado por um telefonema que uma moça da roça está em estado de pato. Vamos supor que esse sujeito recuse o atendimento. Este está morto e a bala será enviado o preço para a família. Bem como o soldo dos atiradores. Aprenda, você não é médico por status, você é médico para atender as necessidades sociais. Tanto que em um país socialista as desigualdades entre as grandes profissões, entre as profissões do geral, ela praticamente inexistir. O médico é fato, estudou muito mais do que um pedreiro. Mas em um país socialista normalmente o médico ganha seis vezes mais do que um pedreiro. Afinal de contas não há uma sala de cirurgia sem um pedreiro. No Brasil no entanto é possível encontrar um médico ganhando um milhão de reais por mês e um pedreiro ganhando dois mil. Então já se vê de cara que existe um forte preconceito em relação às profissões num país como o Brasil. Isto é eliminado dentro do Estado socialista e a única opção se você não concordar é ir embora porque se continuar não concordando você será morto eliminado. O terceiro passo é dar habitação para todos. Não pense você que as casas serão mansões como a que você está imaginando. Não! Primeiro eu preciso que todas as pessoas tenham moradia. A moradia faz parte da saúde mental da saúde psicológica. É lá que temos os nossos entes queridos e no seio do nosso lar nós somos abrigados de carinho e amor forma de suportarmos todas as pressões na convivência social. Nada é mais gratificante que depois de um dia de trabalho estressante e cansativo você chegue até a tua casa. Faça lá uma boa refeição e tome o seu banho. Então o Estado Socialista se preocupa com isso. E também não fique imaginando que as casas eram tão de má qualidade como você está acostumado a ver em filmes. Cuidado com a propaganda ideológica. Lembre-se no inverno da ex-União Soviética a temperatura chegava a 30 graus negativos. Se o sistema de aquecimento da casa não for bom sequer água líquida para o simples ato de bebê-la ou de cozinhar existiria. Então pense antes que alguém pense por você. E obviamente depois de atingir essas três metas aí o Estado Socialista começa a gozar um pouco de liberdade. Você percebeu que até a habitação a formação intelectual profissional técnico-científica é muito rígida. Vamos supor que na época da habitação do plano criminal da habitação que nós precisamos de engenheiros civis vamos supor que alguém resolva ser engenheiro naval. Este está eliminado. Este não tem nada na cabeça ele tem vento na cabeça todo o país produzindo habitações e ele quer produzir barco. Está desconectado. Não haverá espaço para esse tipo de indivíduo. Ele é um câncer. O câncer que vai destruir pelo individualismo a sociedade socialista. Na fase que o Estado está preocupado em expandir a educação o Estado socialista já está bastante consolidado é um momento em que a liberdade é muito maior. É o que acontece com a China na atualidade. Como eu disse, o currículo é nacional. Os professores são formados praticamente da mesma maneira. A escola segue um padrão muito parecido. Então, no interior da China em Urunxi no Xinjiang as crianças chinesas terão uma educação muito semelhante à capital Pequim. O que acontecia também na antiga União Soviética entre Moscou, a capital do país e Irkutsk no interior da Sibéria. Muito bem, então, estas são as necessidades sociais. Tudo que foge destas quatro necessidades é uma necessidade individual e o Estado socialista não atenderá e também não entenderá de forma muito sutil os desejos individuais, as preocupações individuais. Pessoal, por hoje ficamos por aqui. Amanhã vamos discutir as outras características do socialismo. Espero que vocês comecem a entender sobre o socialismo e, infelizmente, eu tenho ouvido diuturnamente na internet que o Brasil um tibia foi socialista. Oh, meus caros, em qual governo da história do Brasil você viu uma economia planificada rígida e um plano quinquenal somente para alimentar de forma igualitária todas as pessoas no Brasil. Nós somos um país onde tem 20 milhões de pessoas passando fome. Então, por favor, aprendam direito. Não entrem nessas discussões sem fundamento. Por hoje é só. Um forte abraço. Até a próxima com as demais características do socialismo. Tudo de bom. Um abração do sorzão. Um abraço especial para minha amiga portuguesa, sempre colaborando. Rosa Carvalho, sempre no apoio do canal, dos livros, dos projetos. Um abração, um beijão forte para Portugal. Tchau, tchau, gente!